Todos de olho em Cuiabá. Momento do Esporte, com Juca Kifuri. Com Juca Kifuri. A nobreza do Fortaleza, que derrubou o Bragantino, o último invicto do Brasileirão. Ou a firmeza do Palmeiras, que segue líder sem levar sustos. Não dê bola para a vitória da França sobre os Estados Unidos no basquete masculino. Ou até para torcer pelo skate nacional. Hoje, pontualmente às oito horas da noite, na Arena Pantanal, no Mato Grosso, vamos ter um jogo de seis pontos que vai mobilizar a segunda maior torcida do Brasil. Cuiabá vs Corinthians. O clássico cuco. E Cuiabá, em décimo quinto lugar, com doze pontos em onze jogos. O Corinthians, em décimo segundo lugar, com quatorze pontos em doze jogos. Se o Cuiabá vencer, vai ultrapassar o Corinthians, mesmo com um jogo a menos. É dramático, querido ouvinte, caríssimo ouvinte. Vamos ver que passarinho sai desse cuco. E que não seja um frango. Juca Kifuri, pro Momento do Esporte. O Home Depot é o número um nome em outdoor power. Mas quando se trata de cordless power, nós também packs de cordless power. Com os maiores, blowers, trimmers e mais. Com brands como RYOBI, DEWALT, TORO, Milwaukee e Makita. Eles todos pack the power of gas com a hassle-free convenience de cordless. É uma boa hora de ser a doer com os melhores nomes em cordless power. All em um lugar, apenas em um lugar. O Home Depot. Como doers get more done. U.S. only.